Eu sei que tudo não passou de um sonho Chega de falar, eu nasci só pra você Mas não quero relembrar que já fomos apenas um Ocupando o mesmo lugar E é bom você saber que a gente dá valor Depois que perde, já não tem mais volta, amor Você vai ficar chorando, vai lembrar dos nossos planos Que a gente fez um dia desejando os mesmos sonhos Mas você não percebeu que o seu amor sou eu Vai querer voltar atrás e vai ser tarde demais Eu sei que tudo não passou de um sonho E eu fazendo planos pra te amar Você só brincando de ficar sem se apegar E nesse jogo do amor eu posso decifrar Se o passado te condena, agora chega de falar Eu nasci só pra você, mas não quero relembrar Que já fomos apenas um Ocupando o mesmo lugar E é bom você saber Que a gente dá valor Depois que perde, já não tem mais volta, amor Você vai ficar chorando, vai lembrar dos nossos planos Que a gente fez um dia desejando os mesmos sonhos Mas você não percebeu que o seu amor sou eu Vai querer voltar atrás e vai ser tarde demais Mas vai ser tarde demais Mas vai ser tarde demais